Apoio Tapajós vivo! Tapajós vivo! Águas para a vida! Águas para a vida! Apoio Apoio Tchau, tchau. Essa aldeia é essa daqui, a senhora é a mãe da, isso aqui é do cacique Walter, a aldeia da Tia Uapê, o cacique Geraldo, a aldeia da Díaca Papo, e aqui é do seu Francisco, a aldeia Karol Mãe Verde, que é a última. Eu ficava pensando em que eu poderia ajudar, como apareceu essa oportunidade de fazer vídeo sobre a luta, eu achei muito importante, porque a gente ia poder também ajudar o cacique Juarez também na luta, porque às vezes ele praticamente lutava sozinho, andava sozinho em reuniões, e com isso a gente já também fomos, a gente foi saindo, que nem agora, a gente é convidado para participar de reuniões, para registrar tudo o que tem lá e tal, também eu achei muito importante. Eu estava em Sauremaibã, convite do cacique Juarez, para fazer o registro da chegada dos guerreiros que vinham do alto, para poder fazer a autodemarcação. E aí vários imprevistos aconteceram, e os guerreiros não chegaram, e eu permaneci na aldeia, esperando, e aí estava participando da rotina deles, com as mulheres, e elas foram perguntando o que eu estava fazendo ali, estavam curiosas sobre o meu trabalho, sobre a minha atuação, e eu percebi que tinha uma vontade delas de participar daquela forma, e a gente começou a conversar sobre a comunicação comunitária, sobre a produção de vídeo como provas, da importância deles colocarem a narrativa deles, da luta que eles são protagonistas. E aí quando os guerreiros do alto chegaram, elas já estavam totalmente empoderadas, e começaram a fazer entrevistas, sobre o que eles estavam fazendo ali, sobre o que era a autodemarcação, e aquilo foi envolvendo todo mundo. É incrível como quando as mulheres estão envolvidas, sabe, envolve toda a aldeia, porque envolve as crianças, envolve os maridos, né, então estava todo mundo envolvido naquele momento. O macarrão estava salpado, estava sujo, o arroz, estava cortisco, folha, pau, e era obrigação comigo, assim, a cabeça e... Bate para a mãe! Já! C'est rigoroso. O que que você disse foi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é, vamos lá? O que é só? Vamos lá e vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele viu, né, gostando de nós fazermos a comida, porque tem dia que era assim, nós fazermos a comida, quando acabava a comida, ou terminava de fazer a comida, a gente pegava as paneles e saía já na trilha deles. Aí, antes de chegar lá, na hora que eles chegavam para descansar, não custava nada de nós chegar atrás lá, aí eles se surpreendiam, porque a gente fazia a comida. Eles ficavam sorrindo, com uma bolsa, e falaram que nós éramos muito corajosas, porque geralmente é assim, andar no mato, que tem muito espinho, é andar de bota, que não é você aí. Você não vai andar descalço, né, no mato? Não. Pois é, não. Mandurucu, também. Muito bem. Isso aqui. Minha agulha. Minha sujeita. Minha sujeita. Tem vezes que ele cai bem madurinho Fica bem docinho Hum, gostoso Muito bom Muito amargo nem muito doce Muito bom Seria importante pra nós a autodemarcação Que a gente poderia viver também mais em paz Que a gente poderia pescar mais Paz, meus filhos poderiam caçar mais direito Tendo fé que um dia sai, né? O primeiro passo já foi dado Que foi 19 de abril que foi a primeira assinatura A primeira papelada Tenho fé que em Deus que consiga mesmo A gente nunca desiste o que a gente quer, né? Vai sonhando até que a gente realiza Tem muita mulher que não gosta de reunião, né? Eu gosto de reunião, ficar lá escutando O que der de falar, eu falo O que der de falar, eu tenho que dizer O que eu penso, o que eu não penso Porque tem muita mulher que dá no voo porque eu não sei falar, né? Não sirvo pra nada Só os homens que tem direito de falar Porque as mulheres tem que ter direito de falar também Só tem que falar menos um pouquinho aí E o corpo um pouquinho vai aumentando A natureza pede socorro Se aqui em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência Não é como você pensa para se mudar Muitos já sonham com uma nova vila Sendo a primeira da fila toda estruturada Casas bonitas tendo segurança Colégio para as crianças, mas só é fachada A natureza pede socorro Sei que em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência Não é como você pensa para se mudar Aqui nós temos nossas culturas Vivemos sem ditadura e festas animadas E não pensamos somente em nós A beira do Tapajós é nossa morada A natureza pede socorro Sei que em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência Não é como você pensa para se mudar A natureza pede socorro Se aqui em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência Não é como você pensa para se mudar Muitos já sonham com uma nova vila Sendo a primeira da fila toda estruturada Casas bonitas tendo segurança Colégio para as crianças, mas só é fachada A natureza pede socorro Sei que em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência Não é como você pensa para se mudar Aqui nós temos nossas culturas Vivemos sem ditadura e festas animadas E não pensamos somente em nós A beira do Tapajós é nossa morada A natureza pede socorro Sei que em cima do muro ninguém vai ficar Eu sempre conto com a experiência Não é como você pensa para se mudar Muito obrigado Ainda a fé O que é isso?